A vida me deu um irmão, não por parte de pai nem de mãe, mas sim pelos planos de Deus. Oi, qual que é seu nome? Ilê, eu achei. Zé, quer ser meu amigo? Quero. Quer andar no meu caminhão? Quero. Então bora lá. E no dia 10 de fevereiro de 2011, começamos juntos o sonho. E tantos anos já se passaram e hoje estamos aqui, graças a Deus e a cada um de vocês, para viver um novo sonho. E no dia 10 de fevereiro. 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 Segura a vida, Carl Essa noite Quero continuar E manter o nosso lado Gostar de me voltar Resolvi olhar as suas vozes E saber como você está Parece até que tem alguém Fiquei mal, vou te ver bem E eu aqui Nessa mesa com meu celular Tô sendo preto e descarrega Apaguei o seu número Mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não acreditar 10% ainda dá Segura a vida, Carl Amor Só me falo que você está Fiquei mal, vou te ver Fiquei mal, vou te ver Com você E a vida, vou te ver Só me falo de você está Se ainda fora do mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo Mas não esqueci Acabou do mesmo lugar E eu aqui Nessa mesa com meu celular Tô sendo preto e descarrega Apaguei o seu número Apaguei o seu número Mas não esqueci Tô com medo de te procurar Tô com medo de não acreditar 10% ainda dá 10% ainda dá 10% ainda dá pra ligar Amor Amor Só me falo onde você está Não me deixe jogando no bar Não me deixe jogando no bar Fico bem, se eu estiver com você Me ajuda Só me falo onde você está Se ainda fora do mesmo lugar Se também tá bebendo e sofrendo Tá bem Tô precisando falar com o meu amor Alguém me pensa Que é isso aí Papararara 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 Olha eu aqui O quê? Olha eu aqui Pra mim Olha eu aqui Pra mim Se bem-vindo Agora estamos quises Você também Você Olha eu aqui Se bem-vindo Tomando pano Na sua mão Olha eu aqui Pra mim Se bem-vindo Agora estamos quises Você também É você Vejo o Nat Que essa vez Eu tô mal E te só exerir Cuida do fechado Você tem meu telefone Meu interesse Sabe onde vem Eu tô mal Que essa vez Eu tô mal Sabe por que Me amando Eu sou um fim Só que eu tô sobrando Chorando Amor Eu sou um guerreiro Embriagado Pra mim Pra mim Pra mim Pensa ver o motivo Pensa ver o que Desculpe Desculpe Que se gostou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu aqui Se bem-vindo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha eu aqui E olha eu aqui, senta aí, assiste Eu tô fazendo todas em lugar Olha eu aqui pra mim, senta aí, assiste Olha eu aqui, senta aí, assiste Eu tô fazendo todas em lugar Olha eu aqui pra mim, senta aí, assiste Agora estamos queimando Quem tá sendo e joia, acabou, já deixe o meu aí E olha eu aqui pra mim, senta 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 aí Se me sama pra cá, saет a minha morta mais como está na hora, eu vou Falei, szeri Squibamende 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 Música Beijo no canto e só me chute agora senta aqui Você não sabe o quanto do acanho tem que partir Mas não há medo, essa é sua, não é assim, mas também Laca em cima, vem, 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 vem Música 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 Isso é grande, hein? Tá louco, bicho Obrigado pelo carinho e pela presença de cada um de vocês Mais uma vez aqui com a gente Tá fazendo até parte dessa festa maravilhosa hoje Naçamento do Barretão Graças a Deus nós estamos lá mais um ano Eu concordo, não, viu? Obrigado Gente, sejam bem-vindos ao show Que Deus abençoe a nossa noite E avisa lá que começou a Zé Neto e Cristiano Boa noite, gente Tudo bem com vocês ou não? Rapaz, que noite vinho Parabéns, muito obrigado pelo carinho mais uma vez Pra gente fazer um prazer Ó, peraí, vamos organizar aqui Se essas moças que estão gritando aqui na frente Não parar de gritar Ó, tô falando sério Se você não parar, eu vou pular aí, viu? Valeu, gente, sejam bem-vindos ao nosso show Agradecer ao nosso parceiro Pedrão Alô, Pedrão da Band Agradecer ao nosso grande irmão Adriano do Vale Alô, Adriano, tamo junto, meu irmão A toda a galera presente, aos nossos amigos Tem muita gente boa pra cantar aqui hoje, viu, gente? Nós é os mais ruins aqui hoje Mas é o seguinte Vocês curtam a noite, muito bacana Porque eu quero saber quem está bebendo primeiro Levanta um copo de bebida Cachaça, garrafa O que tiver na morrer A noite está proposta pra duas coisas O primeiro é pra tomar uma E o segundo é pra você beijar a boca daquela pessoa que você tanto quer Ou que vem com você, que você ama também Beijo pra mim Assim, ó Onde vai ter nele que vai É da mala, jogada, puxão 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 Onde vai ter nele que vai Eu não me assino como o deus Então eu não sei que eu não vou ser Que ele não vá para mim Que ele não venha, que ele não venha Eu vim, eu vim Tia! 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 Tchau Mas agora eu posso ver Eu não saberia Fazer todo dia Olhando ao meu lado E não te sentir Não me sentaria Olhando no espelho Eu não imagino Como seja o futuro E desculpa Por tudo que fiz e te fiz E não me enriquei Eu não saberia Acordar todo dia Olhando ao meu lado E não te sentir Eu não imagino Como seja o futuro E desculpa Por tudo que fiz e te fiz E não me enriquei E não me enriquei Te amo 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 E não me enriquei Tchau E não me enriquei Me enriquei Me e o somos Yeah E não me enriquei E não me enriquei Por tudo que eu sou Tchau guidi Fazer todo dia Suas almas, um sentimento, mas não tem nome, um juramento. Nós se juntaríamos em um nome só, e te esquecer seria o melhor. E finalmente voltar, pedir a Deus pra abençoar. As alianças que seriam nossas, os nossos filhos é quem vão. E olha a gente aqui agora, a sua filha me adora. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo. Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo. O nosso Senhor 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 O nosso Senhor